Hoje eu levantei, olhei pro espelho e pensei uau Caralho, eu sou feio, eu pareço um animal Caralho, eu sou feio, eu sou feio Caralho, eu sou feio Caralho, eu sou feio Caralho, eu sou feio Eu levantei, olhei pro espelho e pensei uau Caralho, eu sou feio, eu pareço um animal Eles até são feio, mas igual eu não tenho igual